Por muitos caminhos Muitas mulheres amei, até fiz chorar E eu também já chorei, por quem não me quer Ainda eu não cansei, não canso de esperar Ainda sozinho eu vivo, mas quero tentar Procuro alguém que ame, como eu sei amar E jamais irei desistir, até encontrar Daí então viverei feliz, ao lado dela irei sonhar Iremos juntos lá na matriz, falar pro padre vamos casar E a vida inteira vamos viver, nós dois juntinhos a nos amar Sonharemos juntos até que um dia a morte venha nos separar Ainda eu não cansei, não canso de esperar Ainda sozinho eu vivo, mas quero tentar Procuro alguém que ame, como eu sei amar E jamais irei desistir, até encontrar Daí então viverei feliz, ao lado dela irei sonhar Iremos juntos lá na matriz, falar pro padre vamos casar Iremos juntos lá na matriz, falar pro padre vamos casar Nós dois juntinhos a nos amar Sonharemos juntos até que um dia a morte venha nos separar E aí E aí E aí E aí E aí